E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spax e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui de um jogo que muita gente pediu, não de agora, tem muito tempo mesmo, tem alguns meses já, que muitos me pedem pra trazer, que é do Bonk.io, Bonk.io, alguma coisa assim. Eu joguei aqui um pouquinho, eu não conhecia esse jogo, joguei aqui umas, sei lá, algumas partidinhas aqui, só pra pegar o jeito, e cara, é um jogo bem difícil, e eu vou tentar jogar aqui, pra vocês verem, quem quiser jogar, eu link na descrição, e se você quer mais vídeos desse jogo, não se esquece de deixar o like, hein, bora encher de likes, se você quer mais vídeos desse jogo no canal. E meu olho tá vermelho, porque eu machuquei meu olho, alguma coisa caiu aqui, eu fui coçar, ele ficou todo vermelho, então não reparem, deve tá meio estranho, mas não reparem. Eu vou dar um quick play aqui, que eu já fiz um bonequinho aqui, ó, eu fiz esse bonequinho pra mim, e o jogo é cheio de músicas daoras, e tem custom game, eu não sei, vou dar um quick play mesmo, eu achei que quick play seria, é, não sei se eu posso escolher o mapa no custom game ali, mas, vamos lá. É, o W, A, S, D, ou as setas, né, do teclado, movimentam, o X, faz a sua bolinha ficar mais pesada, igual a tua escritoria, eu acho que o espaço também vale como X, deixa o mouse mais ali, ó, nosso objetivo, ai, 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 era morrer, igual eu morri. Bom, tô aprendendo, ó, então mais um carinha aqui, beleza, a gente tem que chegar naquele ponto lá embaixo, cuidado, ai, tá vindo uma, nossa, cadê, cai aqui, cai aqui, cai aqui, rápido, rápido, aqui tem que pular, cuidado, boa, ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, o cara saiu, meu Deus, bom, tamo procurando outro jogo, ah, cadê, não sei o nome disso aqui, não, já morri, tem um pessoal de GD, ah, tá, provavelmente é algum jogo que o Godenot joga, pra ter GD aqui, ele deve jogar, não sabia, porque tem muito tempo que eu não acompanho muitos canais, o canal dele acompanhava bastante, hoje em dia eu não tô mais acompanhando, porque nem o meu canal tá dando conta direito, meu Deus do céu. Ganhei! Ah, eu ganhei a experiência outra vez, não, sacanagem, bom, então se o Godenot provavelmente joga, e você não conhece o canal dele, socorro, nossa, seu droga, passem lá, procurarem o nome, GD, acho que já acha, ou Godenot, não sei, bom, tá lagado mesmo, entrou algum carinha aqui, é, galera, a gente já achava, achei um aqui, mas eu tô sozinho, Eu tô sozinho, que graça tem, então, vou ter que me matar, então, se eu tô sozinho, ah, beleza, achou, beleza, Balls Path, é o caminho das bolinhas, tá eu e o GD Pablozó, ele que tá lagado, cara, ele que tá lagado, olha o lag que ele tá deixando no jogo, galera, infelizmente esse carinha aí tá Lagado E eu morri, é, os caras tão voltando, eles tão juntos, beleza, vamos lá, sai, sai, esse mapa aqui, nossa, isolei o cara ali Ah, moleque, então esse passo realmente funciona Não, volta, 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 volta Ai, sai, 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 sai Não, 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 não Morri, morri Caramba, galera, esse jogo é bem difícil, isso aqui é a primeira pressão, basicamente minha primeira vez jogando, não, primeira partida, né Como eu disse, eu joguei um pouquinho antes ali Só que Eu joguei bem pouco mesmo Só pra pegar o jeito dos comandos aqui do jogo Olha, se ele ficar pulando pra baixo aqui Sai Se ficar pulando assim Segura o botão pra baixo Nossa, toma! Ah, ele vai cair aqui Nossa, ele ia morrer também Se segura pra baixo, né, o S E depois pra cima, ele fica quicando Ele começa a subir Nossa, já joguei o Bilu longe ali Eita Cuidado Esse jogo é muito frenético, cara Cuidado pra não ficar muito lá no alto Ele tá nervoso comigo Vou falar aqui Não, cadê? O espaço digita Não Os caras tão até ali, ó, caramba Entrou, peraí, entrou mais um aqui Eita, é aí, esse jogo, galera, a gente não pode Encostar nos negocinhos pretos, tá? No caso aqui, a gente precisa chegar ali, ó Naquela... naquele negocinho branco ali, ó Ai, fazia ficar a cor E o cara tentando me ferrar, ó Ai Ah! Nossa, nem vi onde eu tava, cara Tá vendo? Aqui então... E o cara já deu o Bilu, saiu Ahn... o objetivo aqui, então É você pintar Esse círculo, entre aspas Com... A forma da sua bolinha, tá vendo, ó? Assim que ele completar tudo Ele ganha Ele é um Pikachu Uma espécie de Pikachu Mas um pouquinho que ele completar ele ganhou, ó Beleza, venceu Mas alguma coisa bugou a partida Acho que ele vai ter que se matar pra acabar, né? É, ele reparou nisso também Deu empate Beleza Dá x1 eu contra ele Vamos lá Ó, aqui também a mesma coisa, ó Tem que ficar aqui Sai, sai, sai Sai Não, 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 não Não Ah, ele vai ganhar Não, ele vai ganhar Ah, ganhou Cara, esse jogo é muito difícil, cara Prometo que se Caso vocês queiram mais, né? Eu vou melhorar nos próximos Próximos vídeos, né? Nas próximas partidas Nossa, eu zolei o cara Ah! Boa Ele me zoou Na verdade ele me trollou, né? Me dibrou ali E voltou outro carinha ali, ó Esse aqui também Ai, meu Deus do céu Ai, colore, 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 colore Não Não, cara Eu sou muito ruim nesse jogo Ai, meu Deus Mas eu ainda vou ganhar mais uma partida, galera Uma só não vale, não O GD Pablo Zord Ele joga bem Então, parabéns, cara Sonhou, Bilu Ah, o cara ali voltou Parece que ele tá lagando, né? Porque agora ficou lagadinho de novo Aqui a gente tem que chegar ali no meio, galera, ó Quicando do jeito que eu falei Segura pra baixo E pra cima, ó Opa Ah, ah Não, 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 não Ai, galera Eu sou muito ruim nesse jogo Ah, beleza Entrou Entrou mais um cara Vai bater ali? Ah, quem bate ali é isolado Sai 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 daqui, cara Boa, galera Venci Ah, tô nível 2 já Beleza Vamos lá Opa Não Vou ficar Ai Não Não Cara Tipo, eu nunca joguei esse mapa Até eu acostumar com os mapas aqui São muitos mapas Deixa bem bacana, cara Eu curti demais esse joguinho aqui Então, muito obrigado A quem me recomendou, cara Porque eu não conheci ele realmente Tipo, de jogos.io Que eu conheço É o Que eu conheci até então, né? É o Agario Slitherio Ai, 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 ai O Deep Yo E o Brains Yo Não, tem outros que eu gravei também, né? Tipo, Warmax Yo Que eu já gravei há bastante tempo Que é tipo Um Slitherio E tinha também o Slap Yo Também Que eu já gravei Algum tempinho atrás E eu achei muito da hora Mas Sei lá O jogo não tem muita coisa Então Sai Cai, Pablo Não Boa Ganhei Ha, ha Tem um cara ali Gringola Então Tá falando Tá vendo Ele também tá achando o cara Um Pikachu Então realmente Acertei Ele é um Pikachu Nossa senhora Tá lagado demais Tem dois gringos aqui Dois BRs Peraí, Pablo Vamos nos unir Pra ganhar dos gringos Ah, 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 ah Beleza Ah, o Pablo Não anda bem No inglês Ai 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 Calma Calma Muita hora Muita hora Nessa cama Galera Nossa De Bru Esse galera Tem que levar Na esportiva Não tem que ficar Nervoso Porque perdeu Não Nossa senhora O Pablo Tá me mirando Tá me mirando Tô zoando Tá não O cara joga bem Galera Joga bem Tô me divertindo Por mais que eu esteja Perdendo bastante Curti bastante o joguinho Tá com nove Já tô com três Pelo menos Objetivo Até o final do vídeo Que eu ia chegar Pelo menos a cinco Vitórias Cara, isso aqui Ah, 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 ah Isso aqui é tipo Olimpíadas do Falção Cara Olha o Kid Kid in Cred Deve ser Cred Não Cred Caramba Desafio da garrafa Aqui no jogo Por que eu não tô com a garrafinha Pô, vacila Sai, sai, sai 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 Opa Passa aí Pabllo Pabllo Zord Não, Pabllo Boa, galera Ah, cara Não, eu acho que eu vou pegar Pelo menos mais um nível Vamos lá, então Ah, esse aqui eu joguei O negócio começa a girar Nossa, bigabal Cuidado Só ficar aqui equilibrando Sai Não, 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 não Ele deu sorte demais, cara Ele deu muita sorte ali Vamos lá Ah, ei, ei Vai dar um XZ aqui também Esse aqui, acho que o mapa vai subir Exatamente Vamos lá Cuidado Bom, eu ganhei Hahaha, moleque Vamos lá, galera Falta mais duas vitórias Pra gente pegar mais um nível, hein Esse aqui é o quê? Hahaha Eu sou muito burro Eu tô olhando no meu lado esquerdo aqui Tipo, achando que eu tô daquele lado Joguei pra cá E ferrei É a vida, galera É a vida, eu vou acostumando Isso aqui só é uma primeira impressão mesmo Pra saber se vocês vão querer mais vídeos Então, se você estiver gostando Por mais que eu esteja no bando demais, né Porque eu sou noob mesmo Eu assumo, não vou ficar Fingir que eu sou bom, não Mas se você estiver gostando E quiser mais Enche o vídeo de like, hein Vamos lá, galera Ah, esse aqui é legal A bola 8 fica, tipo Ela quica e joga a gente lá pra cima Ai Ai, 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 ai Lusa Cuidado Não, 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 não Ah Pô, que azar, cara É, tá com lag mesmo Tem uma carinha aqui agora Cara, se tiver como fazer mapa aqui Se eu subir até Eu vou fazer o mapa Sabe, Gabal Nossa, que lag, cara Meu Deus Não, 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 não Debrei Cai aqui, cai aqui Beleza, galera Vai ter que me tirar daqui Ah, eu posso Não, não Deve ter tosse aqui Se ele pula ali em cima de mim Oh, beleza Sai Sai Sai, 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 sai Volta, 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 volta Volta, volta, volta Ganhei Ganhei Ganhei, ganhei Mais uma a gente pega Nível 3 E eu finalizo esse vídeo Esse aqui também a gente joguei A bolinha empurra Sai Sai Nossa, se ela voltar Ela vai voltar com tudo, né, não? Ah, não volta Ah Ah, cara Que mentira o negócio Tem gravidade Uh Eu ia perguntar se tem gravidade Aqui nesse negócio Ah, elas voltam mesmo com tudo É o lag mesmo Nossa Mata Toma Toma Tem um limite de força, galera Se segurar muito tempo O botão Boa Ele morreu O outro morreu também Fala que sim Agora vai morrer, né? Plau Ah Bate não É o que eu morri, galera Ai, cara Vamos lá I want to make map so bad Ah Ele falou que quer fazer um mapa também Opa Soubesse, tipo, um tom difícil Bom Ganhei Ou não Que safado Ele vai ganhar ainda, cara Tá de brinquedo Não, galera É questão de honra Eu vou pegar nível 3 nesse vídeo aqui ainda Meu Deus, cara Sério Tanto tempo que eu não me diverti Tanto com um jogo assim, cara Que jogo divertido esse aqui, cara Por que eu não conheci isso aqui antes? Peraí Ai Ai Sai, Will Born Ah Não Cara Que complicado isso aqui, galera Mas eu vou vencer mais uma E vai ser esse mapa aqui agora Quando me chamo Spagg Toma Ah A gente chama Spagg não Tá A gente chama Spagg Caramba, cara Tem que ver uns mapas Esse aqui eu não conheço Crossing the Red Sea Red Sea é o Mar Vermelho Caramba Mar Vermelho vai abrindo Ué Não tá dando cor ali, ué Peraí Não, 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 não Ah, ah, ah Ele vai ganhar Ele vai ganhar de qualquer jeito, galera É um ovo isso aí Eu tenho que aprender ainda aqui Equilibrar meus delinhos aqui, ó Tem que descer correndo agora Que as bolas pretas vão vir Não, não, não Socorro Ai Ai Não Opa Será que eu vou ganhar? Ganhei Nível 3, galera É isso Se você gostou desse vídeo e quiser ajudar Deixa o gostei Se quer mais Deixa mais gostei ainda, beleza? Muito obrigado, realmente Ah, meu Deus do céu Todo mundo que assistiu Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço e até mais Falou Um abraço e até mais